Imagine uma ação que presta assistência cardiológica a crianças de escolas públicas. Assim é o projeto Coração de Estudante da Fundação Cardiovascular de Alagoas, que vem contribuindo para reduzir a mortalidade infantil no estado. O projeto Coração de Estudante tem por objetivo prestar assistência cardiológica às crianças entre 2 e 5 anos de idade que estão nas escolas. Por isso o nome do projeto é Coração de Estudante, que envolve estudantes das quatro universidades do estado de Alagoas e vamos atender as crianças nas escolas, os estudantes. O público-alvo são crianças de 2 a 6 anos de idade que estudam em escolas de educação infantil da Rede Pública de Maceió. Integram essa iniciativa pediatras, cardiologistas, cardiopediatras e cirurgiões cardiovasculares do Hospital do Coração de Alagoas. Detectando algumas questões de problemas pediátricos, a gente vai encaminhar para os ambulatórios, nos quais nós temos parceria com as quatro faculdades de medicina aqui do nosso estado. E também, precisando de uma avaliação cardiológica, inclusive um ecocardiograma ou um eletro, ou mesmo avaliação do cardiopediatra, a gente caminha para a nossa Casa do Coraçãozinho. O projeto funciona todas as sextas-feiras e já atendeu a mais de 7 mil crianças. Também participam cerca de 300 acadêmicos de medicina de várias universidades locais. É muito gratificante para nós, como estudantes, poder estar nessa ação social, poder pegar tudo o que a gente aprende na faculdade, todo o conhecimento científico e aplicar na comunidade. Ou seja, fazer a extensão, pegar a ciência e levar para quem realmente precisa, que é a comunidade. Legenda Adriana Zanotto